Tô na palma da mão Tô na palma da mão Machas, 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 porra louca Austrália cheia de peteca pra mamãe DJ Sapão Pás piranha, rei delas Por isso que somos queridos por elas, que somos sonhos de todas novinhas Pra mamãe Matheus Silva Pás piranha, rei delas Pra mamãe Tomadinho Pás piranha, rei delas Nós que catuca, nós que soca, nós que fode a vida delas Pra mamãe Pra molequinho Pás piranha, rei delas Pra mamãe Lohan Pás piranha, rei delas Marrento bem cheiroso Gostosinho pra elas Marrento bem cheiroso Gostosinho pra elas Pra mamãe Back Pás piranha, rei delas Pra mamãe Pás piranha, rei delas Nóis que catuca, nós que foca, nós que fode a vida delas Nóis que catuca, nós que fode a vida delas Pra mamãe Pra mamãe Mãe molequinho Pás piranha, rei delas Pra mamãe Lohan Pás piranha, rei delas Marrento bem cheiroso Gostosinho pra elas Marrento bem cheiroso Gostosinho pra elas Pra mamãe Back Pás piranha, rei delas Pra mamãe Pás piranha, rei delas Pra mamãe DJ Sapão Pás piranha, rei delas Vê esse moleque tão famoso Tão famoso Tão famoso Nas favelas Explimation Explimation Você está na MF Produções HD.